Sleep Baby, uma loja que está inaugurando nesta semana, entrando pela primeira vez no nosso programa e eu tenho certeza que você, mamãe, vai gostar. Por quê? Porque eles deixam o quarto do seu bebê do jeitinho que você sonhou. Fazem a decoração com papel de parede. Completa, o kit, tudo coordenado com papel de parede. Tudo que a mamãe quiser. Tem os móveis, tem os kits todos combinando, tudo coordenando, daquele jeitinho mesmo que você sonhou, viu mamãe? Por exemplo, esse berço aqui, ele é diferenciado, primeiro porque é madeira marfim. E depois, tem os gavetões, que é sempre muito útil, não é? Esse berço você faz por quanto? Quatro de 130. Quatro parcelas de 130. E nesse caso do berço, o colchão, tá? O colchão é brinde, não é? Você vai levar. Olha que beleza, mamãe, já compra o berço, já leva o colchão de brinde também. Você viu que eles têm os kits coordenados muito lindos, com uns precinhos bem especiais. Pensa vista em quatro vezes para você conferir. A cômoda, por exemplo, também, madeira marfim, você vê que aqui é acrílico, não é vidro não. Isso é importantíssimo por causa do bebê, né? Para não se machucar. A gaveta, ela tem uma trava de segurança, então ela não cai, não tem perigo de cair no pezinho do bebê. A cômoda vocês fazem por que preço? Quatro de 160. Quatro parcelas de 160 reais. E sabe o que tem também? Sofá cama, que é sempre útil ter no quarto bebê um sofá cama, não é verdade? Aqui, por exemplo, pode ser na madeira mogno ou madeira marfim. Eu estou passando o preço do sofá cama, tá, pessoal? O sofá cama, quatro parcelas de 85 reais. Eu vou te dar um exemplo de um kit coordenado, que é esse que você está vendo agora, que tem seis peças. Você faz por quanto? Kit quatro de 24. Quatro parcelas de 24. Não está bom demais? Olha, faça um tour por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar e deixar o quarto do seu bebê bem bonito como ele merece. De segunda a sábado, nós estamos esperando aqui, das nove e meia até as sete. Domingo, das dez até as três, na rua Antônio de Macedo Soares, 1102, Loja 9, e fica no Campo Belo. O telefone qual é? Dois, quatro, zero, quatro, oito, um, sete. Sleep Baby, venha conhecer que você vai gostar.